Vamos comentar sobre quais agentes ou substâncias ou até mesmo medicamentos que podem causar a dermatite de contato na região genital. Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da Cidade Concórdia do Estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar sobre quais que são as substâncias ou até mesmo medicamentos que podem causar a dermatite de contato, principalmente na região genital. Mas antes de continuar a assistir esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube Toque de Urologista e de ativar as notificações. Mas existem algumas substâncias e vejam só, alguns medicamentos que estão presentes em algumas pomadas inclusive, que além de não tratar corretamente esse problema, podem muitas vezes até mesmo agravá-lo. E é por conta disso que nós vamos falar nesse vídeo de quais substâncias ou mesmo medicamentos que podem dar esse tipo de problema. Quando você procura um médico e diz que está com muita grosseira, seu ginecologista, muitas vezes até mesmo urologista e procura ele para ver qual que é o problema desse vermelhidão e dessa grosseira, muitas vezes o que você está apresentando é uma dermatite de contato, pela presença de algum agente que pode ser qualquer substância, que está causando esse problema. E o médico, no afã de tentar resolver esse problema do paciente, acaba receitando uma pomada. E geralmente essa pomada contém o que? Essa pomada contém um antihistamínico, que é para tirar a alergia, um antibiótico, que é aplicado localmente e um corticoide tópico, para ser aplicado nesse local. Só que essas substâncias, tanto quanto o corticoide, quanto o antibiótico que é utilizado de maneira local, além de não resolver a causa desse problema, ele acaba por agravá-lo muitas vezes. Então, quantas vezes você já deve ter passado essa pomada que contém, por exemplo, neomicina? A neomicina, ela pode agravar esse quadro de dermatite atópica. A bacitracina, que é uma pomada muito encontrada por aí, que é administrada para os pacientes e que pode também dar esse tipo de problema. A hidrocortisona, que é um corticoide tópico vastamente utilizado, é uma causa também de agravamento dessa dermatite atópica, dessa dermatite de contato. E também, o que pode acontecer? O clobetazol é um outro agente que também pode dar esse problema, que é um outro tipo de corticoide, que também está presente em certas pomadas e é uma causa comum que faz com que o paciente tenha essa dermatite de contato. Portanto, você deve tomar muito cuidado com os medicamentos que podem ter sido administrados pelo médico, porque alguns deles podem acabar aumentando essa queixa de coceira, essa queixa de prurido. E muitas vezes o médico acaba não diagnosticando corretamente essa situação e acaba receitando essa pomada de maneira inadvertida. E outras substâncias que são utilizadas, daí você tem que olhar no rótulo para ver se realmente isso está presente em certos produtos que você está usando. Que são o propileno glicol, que é utilizado em uma variedade enorme de produtos de higiene pessoal. O quaternium 15 também é outro agente implicado na ocorrência da dermatite de contato. E também certas fragrâncias que são utilizadas para dar um cheiro agradável a certas substâncias também podem dar esse tipo de problema. E isso é uma causa também relativamente comum de dermatite de contato. Em alguns perfumes, alguns desodorantes, também pode estar presente esse tipo de substância. Então, propileno glicol, que eu já comentei antes, está presente em amaciante de roupa, pode estar presente no sabão em pó. Então, são muitos os produtos que essas substâncias acabam sendo encontradas. E devido à larga utilização dessas substâncias, não é de se estranhar que cada vez mais se observe um aumento dessas dermatites atópicas por conta do contato cada vez mais precoce e cada vez mais aumentado com essas substâncias. Então, tentar que o médico consiga identificar e, às vezes, até você mesmo tentar saber o que pode estar causando esse problema, é a chave para tratarmos esse problema de dermatite de contato na região genital. Porque a única maneira realmente efetiva de tratar esse problema é retirar a substância que causa esse tipo de ocorrência. Então, a parte mais difícil do tratamento é conseguir descobrir o que está causando essa dermatite de contato. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.